Vamos então começar, é só checar com o Alex que já está aí na apresentação, para poder, já está né, e aí ver também como é que a gente, bom, eu imagino que está sendo também transmitido online pela rede, então eu queria cumprimentar a todos vocês, hoje também estamos no processo de celebração do aniversário do Fiocruz, e essa programação tem sido uma programação regular, em todo momento do aniversário a gente faz uma prestação de contas, queria saudar também, porque nós estamos coincidindo também com a reunião do Conselho Liberativo, e também agradecer o apoio do pessoal que estruturou essa apresentação, aí das ex-presidências, do Alex, o pessoal que me ajudou a montar essa apresentação. Alguns momentos até, relatar a prestação de contas, parece que a gente está num certo campo de artificialidade, porque a todo momento aquilo que a gente está falando, como eu disse, está sob parênteses. Quer dizer, as características que estão colocadas, tanto no processo de impeachment da presidente Dilma, e agora com muita clareza, no que foi veiculado pelas gravações, que demonstram claramente todo o processo de articulação, que foi montado para que esse processo chegasse à admissibilidade do impeachment, mas também o mais grave, e é que se revela aquilo que era antecipado, também que é não só a questão em si, da não sustentação do processo de impeachment, mas claramente o programa e a razão de ser desse impeachment, que traz um programa, um projeto de país que, em todas as suas dimensões, ele contradiz a tradição, a luta dessa instituição, e todo o processo que vem desde a volta da democracia, o processo da constituição cidadã, todo o esforço de afirmação do SUS, inclusive em períodos extremamente também difíceis, no sentido das tendências mundiais que colocavam propostas, que agora são retomadas, no sentido de criação de uma cesta básica e abertura plena do processo de serviço, seja no campo da educação, da saúde, para os mecanismos de mercado e realização financeira, e também as configurações que no nosso campo, muito diretamente, estão colocadas, e a Fiocruz já se manifestou sobre isso, no conselho liberativo, por notas, tanto na questão da ciência e tecnologia, onde você tem a incorporação da ciência e tecnologia ao Ministério das Comunicações, na questão da área de pensar o desenvolvimento do país, você tem uma fragmentação absurda, já que você não tem mais um ministério, um pensamento articulado, embora implícito, está claro, qual é o projeto colocado para o desenvolvimento do país, mas o fato é que a visão do desenvolvimento, como a gente sempre pensou, ela está totalmente fragmentada, e no campo da saúde, nós estamos aí acompanhando para avaliar o quanto se consegue trabalhar a partir das primeiras manifestações nessa área, o som está muito alto, hein? A partir das manifestações nessa área que indicam um retrocesso intenso na área da saúde. Então, eu vou fazer, portanto, cumprir o script, tentar problematizar a partir de uma prestação de conta, que muitas vezes é um relato também, e, em medida do possível, vamos tentando fazer essas pontes aí entre a área de uma prestação institucional e também de avaliação em natureza mais política. Bom, nós conseguimos, ano passado, concluir um processo longo, intenso, que foi o sétimo congresso interno. Isso foi extremamente significativo, porque tanto nós concluímos toda a recuperação de pendências de congressos anteriores, mas também ali marcamos o que já havia sido trabalhado pelo Conselho Liberativo, a carta política que já se posicionava com relação à conjuntura de intensificação desse processo que a gente está vivendo hoje. Além disso, nós atualizamos a proposta de estatuto da Fiocruz e concluímos, então, o plano estratégico para o período seguinte, que vai até o primeiro ano do segundo mandato, do primeiro mandato da eleição da Fiocruz, que ocorrerá agora no final do ano. No outro momento, nós fizemos já uma apresentação mais detalhada sobre o orçamento da Fiocruz. Esses são dados mais gerais. Às vezes, a gente trabalha com a LOA, que é o que é aprovado pelo Congresso, e trabalha com tantos créditos centralizados e também, como a gente vai ver depois, com a ideia do fundo Fiocruz. Se a gente for pegar, não está aí um gráfico de comportamento do orçamento da Fiocruz, e a gente vê que ele, mesmo assim, vem não crescendo com uma situação de achatamento, agora a partir de 2015, 2016. Mas, uma das razões também que está assinalada na LOA é o fato de que uma parte significativa de descentralização de recursos, especialmente para biomanguinhos e farmanguinhos, que antes compunha o orçamento da Fiocruz, ele foi desmembrado e vem agora com uma complementação, com uma descentralização orçamentária, que é aquele 1,59 bilhões. Esse é o quadro, portanto, do orçamento de outras despesas correntes, que você vai ter. Ali, esse reflexo das negociações, fica claro que é aquilo que está colocado como demandas e aproximando-se de um orçamento mais compatível com o que as unidades e a presidência colocam como demandas, tanto de manutenção como de ampliação, e a gente tem um déficit com relação ao que é demandado, o que é colocado como garantia de orçamento, que está em torno desses 26 milhões aí. Pode passar. Faltou ainda a questão do fundo Fiocruz. O fundo Fiocruz, a gente estava alocando um fundo de 90 milhões. Quer dizer, a cada questão que a gente menciona remete para a conjuntura atual. Uma das questões anunciadas, por exemplo, no plano de ajuste fiscal do governo, é a eliminação do farmácia popular. Quer dizer, então, além da questão maior do que significou o programa, um dos programas mais bem avaliados pela população brasileira durante o período Lula e Dilma. Um programa em que a Fiocruz teve uma participação intensíssima na sua concepção, na sua implementação. Um programa que também, para a Fiocruz, tinha a possibilidade de gerar recursos para reinvestimento na instituição, mas isso é uma questão até menor, frente ao significado do farmácia popular. Esse programa é escolhido hoje, entre tantos outros que têm um sentido de retorno e políticas sociais para ser um dos programas cancelados. Vamos passar. Aqui é sempre um projeto, que se afirmou, Noronha coordena esse projeto, está aqui presente. Ele teve uma série de produtos, e que está continuando, mas o mais significativo disso é ter a constituição de uma prática, de uma mentalidade do campo prospectivo na Fiocruz, colocada a prospecção de longo prazo. A gente se vinha fazendo prospecções sempre associado ao PPA, aos quatro anos. Nos congressos internos começamos a pensar mais a longo prazo, mas agora nós temos um programa permanente em processo de chonalização mais definitiva, em que ele, não só pelas áreas temáticas que ele estruturou, como também na agenda que nós temos aí para 2017, 16 e 17, ele ajudou imensamente, não só nos colocarmos, pensando as políticas de longo prazo e também a associação com situações do presente, mas o nosso desafio é agora fazer com que o conjunto da Fiocruz, e isso a gente vai trazer para o Conselho Liberativo, vamos estar discutindo com cada unidade, comece a incorporar também na sua prática elementos e participação direta nesse projeto de prospecção junto ao Saúde Amanhã. Que junto também com a criação do Centro de Estudos Estratégicos, o Antônio Ivo aqui da presente, configurar todo um novo campo dessa relação, não só do campo da prospecção, mas da criação também de termos de referências e forma da Fiocruz se colocar para a sociedade, para diversos atores no campo da gestão pública, de movimentos sociais, com relação a temas significativos. Eu não vou discriminar cada uma dessas, só para você dar ideia, pela própria listagem, nós tínhamos definido como uma questão central e, por diversas razões, de intensificar fortemente a presença da Fiocruz no Congresso Nacional. Tanto no sentido das questões significativas que acontecem ali, como também no sentido de visibilidade da Fiocruz, de formas de sustentabilidade. Então, aqui são vários exemplos de onde nós estivemos em audiências públicas ou então fazendo pareceres, fazendo ação direta com deputados e senadores em áreas extremamente diversificadas. Várias delas ligadas, por exemplo, ao marco legal de C&T, incluindo também as questões ligadas a patrimônio genético, questões ligadas à reglamentação da área de profissão de cientista e tantas outras. Novamente, a conjuntura aponta para a necessidade, e nós estamos também trabalhando nisso como desafio, de qualificar cada vez mais essa presença nossa na ação junto ao Congresso Nacional. Na reunião recente que a gente está fazendo de atualização da conjuntura, ficou claro que nós precisamos dar não só mais informação, mas capacidade analítica e processo de intervenção, até porque todos estão acompanhando o que está acontecendo no Congresso Nacional, que já vinha também com uma tendência forte, que é um processo extremamente regressivo com relação à legislação e que agora, nesse momento, está sendo aproveitado e otimizado para implantar a toque de caixa de uma maneira extremamente, eu diria, arrogante, sem qualquer tipo de consulta, essas agendas mais regressivas que estão colocadas no Congresso. seja no que se refere a financiamento, sustentabilidade, por exemplo, do SUS, agora mesmo está sendo encaminhada a proposta de Hidruda, da desvinculação de receios da União, e esse projeto que marca o teto das despesas públicas associados apenas ao máximo à inflação do período anterior, é uma condenação óbvia, entre tantas outras, à possibilidade do SUS lidar com a realidade e a dinâmica do campo da saúde. As projeções, por exemplo, de saúde amanhã, já mostravam que, numa previsibilidade de década de 30, por aí, nós já teríamos, só com o avanço do processo de evolução da demografia e de incorporação tecnológica e qualquer outra questão associada à ampliação do cuidado à saúde, nós teríamos cerca de 30, 40% de custo a mais para o sistema de saúde. E você imagina isso acontecendo com a restrição do processo de incremento do financiamento apenas à inflação do ano anterior. Num sistema que já era deficiente, num Estado que já colocava pouco recurso público para a saúde. Então, nós estamos aí numa situação extremamente crítica e precisando ter uma atuação qualificada para tentar contrapor-se e minimizar essa tendência extremamente danosa. Vamos passar? Bom, esse ano, ele foi marcado... foi marcado profundamente também pela crise sanitária da Zika, Dengue, Chikungunya. A Fiocruz, ela saiu à frente, teve um protagonismo extremamente significativo, tanto na conformação de um plano integrado, abrangente, compreensivo, sobre como enfrentar a crise que serviu de apoio, eu diria mais que apoio, de referência mesmo para a construção dos programas no Ministério da Saúde e da Ciência e Tecnologia. e foi organizado em várias dimensões que refletem também o campo da possibilidade da Fiocruz com toda a experiência acumulada e a diversidade que ela tem de atuar nessa crise que demanda iniciativas em todas essas áreas. De atenção, vigilância, desenvolvimento tecnológico, laboratório de referência, ensino, mobilização social. Pode ir passando. Aqui, alguns destaques, entre tantos, vocês conhecem os todos, todo o processo da Vurbáquia, agora com ampliação para o Rio de Janeiro e Niterói, já existem recursos descentralizados que permitem o início desse processo e aí também, junto com a Fundação Gates e a Welcome, a ideia é ter a primeira experiência de grandes metrópoles, que possa depois aferir não só a eficácia da questão da Vurbáquia, mas também a relação custo-benefício para a possibilidade de extensão isso em uma escala mais nacional. A outra importância é todo o desenvolvimento do Dengtec, o Farmanguinos, depois repassado a parceria para a BR3, aí é um produto totalmente desenvolvido aqui no Fiocruz, uma criação nossa, lá do grupo do Sérgio em Manaus, que é extremamente, eu diria, inteligente do ponto de vista de pensar a forma de combate a partir dessas unidades disseminador de larvicida, que é utilizar o próprio mosquito como carreador do larvicida, eu não vou falar aqui de todas as vantagens, já teve uma oportunidade de comentar isso, e também as experiências que estão ainda em estágio experimental de radiação de mosquitos no caso do Agil Magalhães lá em Fernando de Noronha. No diagnóstico laboratorial, a Fiocruz avançou rapidamente na criação do kit de molecular triviral, esse kit ele está ainda em processo para a apresentação do dossier junto à Anvisa, a atualização do cronograma ele está colocado para daqui a duas semanas poder ter feito todos os lotes para testar a consistência e todas as questões da qualidade do kit e aí então ele vai ser entregue à Anvisa para o processo de registro. Na verdade uma das questões criou um processo de disputa, mais do que disputa, de comunicação truncada porque naquela época nós temos anunciado a realização desse processo com 5 mil kits para ser já distribuído por todo o sistema de saúde e a nossa visão era que isso não implicaria necessariamente no primeiro momento um registro na Anvisa porque ele seria o equivalente a um teste in-house nós estávamos entendendo que ele não seria uma comercialização típica e seria para atender a média sanitária e distribuir para o sistema de saúde já que nós tínhamos total confiança e já tínhamos utilizado esse kit em laboratórios mas essa questão se mostrou falsa porque a Anvisa e o Ministério da Saúde ele não pode adquirir mesmo na situação de referência de um instituto seu ele não pode adquirir testes e distribuir esses testes se eles não tiverem previamente registrados na Anvisa então nós tivemos que sustar um tempo maior e estamos aguardando que essas duas semanas e mais um período de um mês de avaliação da Anvisa a gente possa então colocar esses testes que consegue discriminar zika, chikungunya e dengue num processo muito rápido nas unidades laboratoriais isso tem um significado imenso do ponto de vista da vigilância de diagnóstico diferencial e vai por aí a outra é o teste sorológico esse teste sorológico ele está também já na Anvisa não é isso? ele já está na Anvisa e é um teste sorológico de muita qualidade estamos aguardando o processo de análise para depois poder distribuir e fazer a colocação no sistema de saúde público e isso é fundamental porque sem esse teste sorológico colocado de maneira acessível e confiável na verdade toda a cadeia de pesquisa envolvida no campo dessas epidemias ela fica comprometida nós vamos comentar depois os estudos de coortes se você não tem como aferir para os grupos que vão entrando nas coortes se eles tiveram ou não zika, chikungu e ou dengue você vai ter sempre uma incerteza se esses grupos de caso e controle estão sendo fidedignos esse entre tantas outras usos fundamentais do teste sorológico vamos passando aqui uma questão fundamental que é o estudos coortes multicêntricos ainda estão envolvendo várias áreas da Fiocruz e também sites em Pernambuco Bahia e Rio o NIH essa foi uma negociação que eu considero extremamente nova e relevante porque quem tem experiência da maneira como o NIH negocia os processos de estudos clínicos é sempre uma relação mais assimétrica o NIH tem recursos de grande magnitude tem uma referência muito autorreferida ao centro dos estudos nos Estados Unidos em geral você tem áreas de países que se agregam a esses estudos mas a centralidade do estudo a coordenação é toda do NIH nesse caso nós negociamos no sentido de uma horizontalidade na verdade o estudo é um estudo conjunto NIH Fiocruz a governança desse estudo é conjunta o compartilhamento das informações é conjunto e portanto há toda uma reversão dessa relação assimétrica para uma relação muito mais de partilhamento e eles estão acertando conosco o processo de divulgação mundial desses estudos agora a outra coisa também que a gente está negociando é o biorepositório em âmbito nacional aqui são artigos e várias ali do Maurício Barreto que fez com outros autores toda uma avaliação da agenda sobre Zika também com base em muitas questões que nós tínhamos desenvolvidos nesse plano pode passar aqui eu não vou ficar também pegando cada um dos casos mas vocês lembram como na sequência a Fiocruz foi trazendo evidências científicas fundamentais da compreensão da fisiopatologia da questão ligada também ao processo de transmissão de Zika pode passar também no campo de formação de trabalhadores se destaca especialmente o trabalho feito pelo Rivaldo no curso da abordagem clínica na atenção básica com milhares de pessoas sendo formadas para esse tipo de capacitação e abordagem também o campus virtual saúde pública que incorporou esse material e estendeu para nível regional vamos passando óbvio que uma das questões centrais a gente se valeu muito disso o fato de ter dois institutos nacionais tanto na infectologia quanto na área da saúde da criança mulher adolescente constituiu um elemento também fundamental para capacidade de resposta e aí também essa questão não só no caso também do IFF não só com relação ao processo da epidemia mas na verdade é uma pauta hoje permanente quer dizer como lidar com as crianças como há formações congênitas e especialmente microcefalia com programas daqui para frente pode passar a área de informação como sempre tem um em comunicação tem um papel fundamental aí estão todas as áreas que participaram desse processo canal saúde de rádios agência e vai por aí portal Fiocruz pode passar bom uma uma área que é para a gente sempre colocou como fundamental é o campo da mobilização social aqui a Zélia até me corrigiu uma das experiências em curso lá em Minas Gerais é a questão dos comitês populares e aí ele coloca não só escolas tem várias outras instâncias de organização social que estão sendo envolvidas nesse processo e a ideia de que sem uma participação individual e coletiva nesse processo aí você não vai conseguir ter eficácia no programa de controle de Dengue tipo Goiásica mas também vários outros processos foram colocados desde envolvimento de rádios e TVs comunitárias mulheres e jovens em populações com maior vulnerabilidade tem um fundo de população das Nações Unidas que nos apoiou para também fazer esse trabalho e os seminários todos realizados em vários locais do país que tiveram importância fundamental pode passar aqui é uma questão ainda inconclusa era a expectativa que nós temos com relação a recursos voltados para a emergência sanitária alguns deles foram repassados através de TEDs outros estão em negociação não sei o quanto a situação hoje mudança da conjuntura vai abalar por exemplo uma negociação fundamental que já estava muito avançada no BNDES então hoje que é uma das grandes perdas que é a saída do Luciano Coutinho por todos os sentidos não é só pela relação estreita que ele tem com a Fiocruz mas também pela concepção do desenvolvimento e o papel do BNDES mas enfim era um dos recursos significativos que nós estávamos aguardando a sua conclusão de 50 milhões de reais pode passar aqui são imagens para mostrar o grau de centralidade que a Fiocruz teve nesse processo com as presenças da Margaret Chan o ministro da saúde teve aqui mais de uma vez a Carice Etienne aqui da OPAS pode passar e foi um processo intenso de discussão de conhecimento do que a Fiocruz fazia as propostas que a Fiocruz trazia e que isso desdobrou em várias dimensões na própria OMS chamando a partir daí um número maior de especialistas tomando conhecimento por exemplo do programa das unidades disseminadoras percebendo a possibilidade de ampliação da VUBAC as questões da pesquisa mesmo as formas então foi um momento fundamental e a presença da presidenta Dilma também que sem dúvida teve desde o primeiro processo do início dessa epidemia uma ação contundente fez com que o Brasil tivesse uma resposta muito rápida junto também com o Ministério da Saúde e outros Ministérios da Ciência e Tecnologia entre outros aqui uma visita a Biomanguinhos onde ela também viu esse teste sorológico que está sendo agora avaliado para registro na Anvisa pode passar aqui voltando agora para os grandes campos do nosso processo de planejamento dos eixos algumas questões ligadas a pesquisa e o uso tecnológico há um um trabalho muito avançado e já com testes e envolvimento de muita gente capitaneada pela Anísia que é a criação do Observatório de Ciência e Tecnologia e Inovação do Fiocruz que é fundamental tanto para reunir informações conhecimentos mas para também direcionar as políticas e as formas de aferição também do processo de produção de conhecimento pesquisa e inovação na Fiocruz nós vamos estar lançando isso ainda esse ano nos laboratórios de referência um processo também de evolução já de bastante tempo com a implantação do sistema GAL de informatização já em 42 laboratórios e o grande desafio que é de fato repensar o modelo de sistema de referência laboratório de referência num sentido mais amplo de um sistema de referência da Fiocruz não só onde a forma de pensar o trabalho de referência esteja também vinculado não só a questão diagnóstica mas as interações com o campo da epidemiologia das políticas e que o sistema como um todo esteja articulado e esteja integrado com o sistema nacional de vigilância um dos grandes problemas que nós sempre tivemos para avançar nessa área é o fato de que o Ministério da Saúde isso não é de agora é um processo antigo ele nunca conseguiu de fato criar diretriz e estruturar o sistema de vigilância de uma maneira mais consistente que possa servir de referência a própria maneira como a Fiocruz se organiza porque todo sistema de referência de alguma forma ele depende também a quem ele se refere e aí no caso seja a Organização Mundial da Saúde seja ao nível local nacional e nós nunca tivemos isso era um processo extremamente cobrado esperado e que ainda está por vir para que a gente possa também fazer um alinhamento e uma clareza da construção desse sistema de referência da Fiocruz na área de coleções biológicas nós implantamos o sistema de gestão das coleções de esculturas em quatro coleções de microbiologia leishmania bactérias da Mata Atlântica micro-organismos de referência para vigilância e fungos e coleção de vírus então esse processo está evoluindo e também a questão da criação da rede Fiocruz de Biobancos que foi estabelecido em 2015 pode passar aqui eu não tenho exatamente a questão da incerteza do ponto de vista orçamentário que a gente já mas nós evoluímos no sentido de rever os sistemas de indução para o campo da pesquisa e inovação no Fiocruz tanto na maneira de requalificar e articular esse processo também como ampliar para situações novas que foi desde por exemplo na questão do papo se envolveu o jovem cientista também na criação de novas áreas em campos de como foi o caso do Filteb e vai por aí mas entre o programado e executado está ali as colunas de 2016 eu não tenho o dado ainda de o quanto nós vamos continuar a execução e conseguir aproximar do programado porque naquela época nós tínhamos por exemplo ali no PAPS quase 3 milhões programado e nós temos executado de 1 milhão e 300 na área de pesquisa clínica você tem aí um programado mais ali embaixo que era de 1 milhão e quase 700 a gente só tem 300 e quase 400 mil executado então o fato de que nós temos aí uma restrição orçamentária obviamente não só interna como externa ela está impactando muito a nossa capacidade de cumprir as metas e os programas que a gente estabelecido aí algumas informações de desafio para 2016 tem um edital previsto agora para junho para pensador especialista visitante na pesquisa clínica tem um novo proep com a previsão agora para julho também de insumos estratégicos também ligados à questão do Zika e pesquisa internacional na verdade também a gente vai ver depois em vários desses programas muita coisa foi direcionada para a questão da emergência sanitária pode passar uma área que evoluiu bastante foi a política de acesso aberto com o fortalecimento do ARCA o número de depósitos cresceu não sei qual é a meta e como a gente está pensando isso em termos de dobramento foi realizada aqui na Fiocruz a conferência Luz Brasileira de acesso aberto será? acerta vai ser em 17 a conferência e o lançamento do campus virtual da Fiocruz previsto agora para julho que vai fazer também toda uma integração também de campos ligada à questão do ensino então essa aí a gente está ainda com realização para esse ano no campo da lei de acesso à informação uma das questões a Fiocruz foi uma das pioneiras a entrar nesse processo e agora em 16 vai criar um sistema para o tratamento da informação sigilosa que é sempre uma das áreas que exige um debate intenso para saber o que você pode manter sigilo durante quanto tempo quais são os critérios colocados aí para a lei de acesso pode passar na área de comunicação com a sociedade o marco fundamental foi a concessão do prêmio José Reis à Fiocruz e aí a Fiocruz como um todo vocês sabem que o prêmio José Reis é o prêmio mais significativo nesse campo de divulgação científica e tecnológica e a maneira como foi apresentado a proposta pela Fiocruz ela incorporou o conjunto de iniciativas que nós temos que são muitas e de muita qualidade nessa área de divulgação científica e se a SBPC na sua reunião anual coloca um destaque a concessão desse prêmio e foi mais do que justa a concessão a Fiocruz por tudo que ela tem feito nessa área o canal saúde foi integrado ao sistema público de TV digital aqui também a conjuntura aponta para um risco imenso de retrocesso porque a EBC que é a empresa brasileira de comunicações que vinha fazendo essa articulação para ampliação da TV pública digital com cronograma de chegada a várias capitais e também um processo crescente até o momento de ter uma interatividade e ao mesmo tempo a própria EBC sendo um dos poucos canais onde o debate de ideias e os contraditórios as várias visões podiam ser trabalhadas ela agora recentemente não só houve a demissão do presidente da EBC apesar de ter um mandato como também o que está sendo sinalizado provavelmente vai colocar um ou parar um processo ou mesmo regredir um processo que é extremamente significativo e onde a Fiocruz com a Mals saúde tem uma atuação muito forte o portal de periódicos que já reúne todos os periódicos científicos da Fiocruz o Teng que já é também uma área clássica foi muito importante o lançamento do dicionário feminino da infâmia quem está acompanhando essa questão da barbárie que aconteceu nesse estupro agora mostra o quanto é necessário e o dicionário infâmia percorre uma série de conceitos e questões extremamente muitas vezes pouco trabalhadas e pouco aprofundadas pela sociedade brasileira a questão da vulnerabilidade climática com o sistema e nós estamos aí também dependendo do que vai acontecer no ministério foi acertado e foi lançado aqui mas teria um recurso adicional para dar sustentabilidade a questão do observatório da estratégia da indústria do tabaco todo mundo sabe o quanto o Brasil foi central na constituição da conferência quadro para a questão do tabaco é uma luta de muitos anos e o Brasil é reconhecido internacionalmente por esse processo mas sabe como as indústrias elas fazem a todo momento estratégias para tentar criar processos de dependência de novos fumantes e aí o observatório estaria justamente trabalhando esse acompanhamento como é que as indústrias atuam quais são os mecanismos que elas estão tentando burlar e ao mesmo tempo poder a partir daí combater e continuar a luta que continua não é uma luta muito eu quando tive no CDC há dois anos atrás um das áreas que eu tive um debate era uma área de um laboratório extremamente importante que o CDC tem justamente associado a essa ideia em que avalia como é que são os componentes de cigarro quais são as questões novas que são colocadas e tenta estabelecer algum padrão de regulação controle para reduzir os danos nessa área pode passar na área de patrimônio e sedivo cultural dois destaques um foi a recuperação da cavalariça aí tem também um recurso do BNDES a nossa ideia era ter o Luciano Coutinho aqui fazendo uma assinatura de convênios conosco que o BNDES nos apoiou na área não só da cavalariça mas tudo a visão do patrimônio da Fiocruz do ponto de vista histórico e a outra que era uma questão não só simbólica mas acho fundamental que foi a recuperação do caminho Oswaldo Cruz que é aquele caminho ali que sai da ESP e vem até aqui ali perto do Pumbau um caminho que tem um significado histórico afetivo enorme para essa instituição que ali era o elo de ligação dos pioneiros que viam pela Leopoldina e saiam ali na estação do Amorim hoje a estação Manguinhos e depois caminhavam ou vinham por charretes subindo esse caminho até aqui a colina do castelo e estava extremamente degradado e há muito tempo o Gil estava lançando a cabeça tinha projeço e recuperação e conseguimos recuperá-lo e vamos manter e tentar valorizar essa peça muito significativa da nossa história pode passar na cooperação social além de um esforço grande de requalificar repensar conceitualmente o que é a cooperação social e integrá-la a uma série de iniciativas do conjunto da Fiocruz das unidades aí são dados mostrando a quantidade de projetos estou perguntando mais também pela coordenação da cooperação social o número de beneficiados chega a mais de 80 mil de novo o BNLS teve uma cooperação central conosco que permitiu você fazer e está em curso 12 projetos de cooperação social ligada também a processo de comunidade de melhoria de renda envolvendo várias áreas como estão listados aí Brasília Jacarepaguá Nabucai Petrópolis e a implantação do observatório da Bacia Hidrográfica do Canal do Cunha aí a ESP CICT Politec vários outros também tem bom uma das questões para 2016 que a gente está trabalhando é fortalecer esse viés da educação no campo da cooperação social essa é uma área que a gente está tentando estruturar e dar mais densidade e a outra é o programa de inclusão produtiva com segurança sanitária em favelas que é coordenado aí pelo NCQS pode passar na formação para o SUS nós evoluímos para o credenciamento integrado da Fiocruz como escola de governo agora esse ano ainda tem a conclusão do plano desenvolvicional e a visita dos avaliadores em junho a oferta essa questão do compartilhamento tem sido um tema mais geral que a gente tem trabalhado bastante a ideia de você no processo de articular sinergias da Fiocruz e otimizar as suas capacidades nós temos feito isso em laboratórios nos programas também ligados ao PDT nas plataformas mas também a ideia é evoluir cada vez mais no processo de ensino com disciplinas compartilhadas e programas de pós-graduação também interunidades enfim e aí está colocado também essa área de bioinformática e bioética nós conseguimos fechar um processo muito intenso que resultou no seminário educação social e sociedade na diretriz para o campo do ensino e ao mesmo tempo na questão do Mais Médicos a Fiocruz teve um processo forte de ajudar a estruturar e dar sustentabilidade ao Mais Médicos esse projeto de novo foi um dos projetos mais bem avaliados nós tivemos recentemente numa cerimônia no Planalto onde a presidenta Dilma fez a extensão da presença dos médicos já contratados por um período que permitia um processo mais longo inclusive dos médicos cubanos e nós temos um trabalho tanto de avaliação e monitoramento do Mais Médicos como também o processo mesmo de formação a UNASUS está envolvida nisso vai por aí e outra questão também muito importante foi a aprovação reunindo aí 20 instituições com a coordenação acadêmica e figuras do Profsaúde que tem uma relação direta com a questão de formar profissionais para a área de saúde da família no estado profissional na área de atenção e promoção o IFF se constitui como centro de referência a atenção às pessoas com doenças raras uma das questões que está sempre trabalhando muito e avançou bastante tanto para o IFF para o INE é sair daquilo que foi ainda um dos últimos atos do temporão de ter uma qualificação desses dois unidades como institutos nacionais a partir daí nós temos da maneira constante ocupando todos os espaços e buscando caracterizar também essa questão como institutos de referência seja regional ou nacional uma área importante que a gente evoluiu foi na área de qualidade de segurança do paciente outra questão também o sistema de gestão de amostra do NCQS que ficou integrado a rede de laboratórios de vigilância de saúde a participação no comitê gestor da política nacional de promoção da saúde e a promoção da saúde junto ao observatório de territórios sustentáveis e saudáveis da Bucay para 2016 a gente tem ainda uma questão que é a acreditação do Hélio Fraga na verdade o Hélio Fraga está aqui o Hermano presente o Otávio ele é sempre um desafio que a Fiocruz ainda está no sentido de potencializar e integrar o Hélio Fraga no sentido mais pleno desde a sua inserção a Fiocruz e o compromisso que a gente teve de dar um processo de de relevância a toda essa área de referência em tuberculose que o Hélio Fraga traz e estamos aí eu não sei para que data ficou eu estava que é a criação de uma demanda antiga aqui no texto que é o CAPS-AD eu não sei se a gente já tem uma data o Hermano enfim mas ele está evoluindo para ser constituído ainda esse ano é isso? mais ou menos? sim ou não? Pedro pode falar alguma coisa sobre isso? eu estou dando informação aqui o que a informação que me deram é que o CAPS-AD está evoluindo a negociação com o Daniel Soranjo e que a gente vai apresentar isso ainda esse ano para bom então essa é uma questão que tem que tratar depois que eu estou vendo também ali achei ele abalançando a cabeça vamos ver o que está acontecendo esse é um compromisso que a gente tem e na relação com o município pode passar nós constituímos o programa institucional de crack, álcool e outras drogas e esse programa tem articulado várias iniciativas aí estão algumas delas estadas com relação a questão do seminário internacional sobre maconha o programa Caminhos do Cuidado agora participei recentemente de um processo de avaliação e divulgação dos resultados dos Caminhos do Cuidado são extremamente significativos chega a quase 300 mil pessoas envolvidas no processo de capacitação e também depois daquele projeto que o Chico coordenou sobre crack que foi fundamental para rever a política inclusive de combate ao crack e outras drogas aqui no Brasil o Chico Inácio e eles também ganharam um edital então em curso com o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira de novo aqui a conjuntura aponta um desafio imenso porque a partir de posturas que eram mais eu diria temelhosas um pouco cuidado o Ministério da Justiça foi evoluindo e a Senad inclusive com quem a gente tem vários convênios de cooperação passou a ter uma postura bastante aberta progressista vinculada ao campo da saúde na relação do cuidado à questão dos usuários de drogas com dependência e esse processo está sob risco de um retrocesso imenso porque na área do Congresso Nacional os projetos são projetos que entram pela linha da repressão há uma ideia de um processo de reforço quase exclusivo das comunidades terapêuticas enfim nós conseguimos evoluir ainda para a criação de uma rede de formação nessa área mas aqui vai ser um dos embates muito claros com relação à visão de sociedade de mundo que está colocada anteriormente durante o momento da presidenta Dilma e agora na interinidade do Temer pode passar no Complexo Econômico Estadual da Saúde também não é preciso dizer que nós estamos aí com outra área de extrema eu diria instabilidade porque o Complexo Econômico Estadual da Saúde ele foi pensado ele foi organizado ele foi trabalhado com seus instrumentais dentro de uma visão muito clara de conceito de desenvolvimento do país voltado e articulado às demandas sociais da saúde aonde o Ministério da Saúde interagindo com outros ministérios ele era o âncora para fazer um processo de sinergia entre atendimento às demandas especialmente do SUS e a base produtiva nacional essa concepção é uma concepção de modelo mais no campo do desenvolvimentismo que está claramente abalada hoje por toda uma uma linha de propostas de corte neoliberal e que certamente terá muitas dificuldades do ponto de vista da sua sustentabilidade embora seja uma área também que é objeto de muito interesse por gerar possibilidade de negócio então você pode ter tanto a ideia da instabilidade no que é o mais central desse processo que é a sinergia entre desenvolvimento produtivo e interesses nacionais ou desestruturando o programa ou levando esse programa para uma relação mais de interesses de realização de comercial que não esteja sob a égide do interesse do campo da saúde mas de qualquer maneira durante esse processo nós evoluímos num projeto que era durante longos anos na questão do antimalário do artesunato com a mefloquina que ele foi credenciado depois foi repassado também para a Índia para o processo de fabricação e agora também nós estamos fazendo com a Venezuela a cooperação o Oseutamiv pediátrico também foi feito o registro e nós estamos aí com isso vai aparecer no outro slide que é o grande desafio desses medicamentos de alto custo agregado especialmente no campo do câncer da oncologia e no campo também da hepatite e aí o Farmanguinhos estabeleceu uma cooperação com a Blanver e a microbiológica para buscar uma alternativa no sentido de domínio da tecnologia e desenvolvimento para romper o eu diria não é um monopólio exatamente mas os custos abusivos que estão colocados hoje aí como vai aparecer no slide tivemos aí dois eventos importantes que foi o segundo workshop de biotecnologia e produtos farmacêuticos lá na Fiocruz-Ceará e o terceiro simpósito internacional de imunobiológica e biomanguinhos vamos passando aqui também é o que eu estava falando o sofosbuvi e o da classe Tavi que são usados da maneira integrada para para a hepatite o custo desse tratamento é 10 mil dólares por paciente no uso de 12 semanas o ministério conseguiu fazer algumas negociações para redução de preço mas só para vocês compararem aí uma versão genérica em outros países ele custa 900 dólares por paciente você pega de 10 mil para 900 e o custo de produção é em torno de 100 dólares você imagina o lucro que está colocado aí e isso foi um breakthrough que saiu de um campo com muita no processo de poder ter cura dos pacientes de hepatite portanto é uma inovação muito significativa mas a partir daí há uma verdadeira barbárie do ponto de vista da fixação de preços para os tratamentos então essa comparação entre o que poderia ser os 10 mil dólares de pacientes e o e o custo de genéricos daria para pagar 60 mil pessoas isso aí ele pagaria com a 160 mil então ao outro lado da moeda são os medicamentos que não tem mais interesse comercial a gente já viveu isso em chagas viveu em várias outras situações e aqui um medicamento é o caso da penicilina que você teve descontinuidade aqui no Brasil porque as empresas não estão mais interessadas em fabricar porque é considerado muito barato pode passar bom aqui ainda é o portfólio de PDPs que nós temos essas PDPs são avaliadas algumas vão cair durante o seu tempo de constituição e de novo o que vai acontecer nessa área vai depender da política mais geral do complexo econômico social da saúde na área de saúde ambiente uma área um grande marco foi a publicação do Oceano Brasco onde a Fiocruz teve uma participação com muitos dos pesquisadores e ajudou no processo também de edição e publicação continua gerando efeitos muito significativos agora foi traduzido para o espanhol também a Fiocruz deu apoio nesse sentido e as ações que foram realizadas em Mariana estava conversando com a Zélia também a gente caminhando para cá e a Zélia dizendo na verdade das grandes ações do ponto de vista de presença nos seminários avaliações sobre o impacto a Fiocruz teve uma presença muito forte houve várias ilhas a Mariana recentemente teve esse seminário e foi um dos desastres mais significativos com relação ao desastre ambiental e essa nossa área tem se reforçado muito durante esse processo desses últimos anos pode passar na cooperação internacional aí tem mais destaques presença na Unitaid o Bermudes trabalha desde o processo de criação da Unitaid e continua ainda agora estava me comentando que talvez vá sair desse processo porque não sabe como o Ministério da Saúde vai lidar com essa representação o acordo do Ficruz Pastel USP que tem um potencial imenso mas também ainda está num processo ainda de saber o quanto ele vai conseguir gerar aquilo que ele prometeu ou as expectativas que eram criadas que era ter um Instituto Pastel do Brasil de uma maneira integrando essas três instituições de significado muito grande aqui no Brasil internacional os prêmios e o destaque que o Banco de Direito Humano sempre tem é considerado um dos programas pela ABC de maior impacto no sentido da cooperação internacional junto também com o outro que é o de Farmanguinhos lá em Moçambique e agora duas semanas atrás um programa extremamente significativo que a Casa do Aldo Cruz vem acompanhando que é uma iniciativa da Universidade de York e a Organização Mundial da Saúde vocês terem uma ideia em dez anos eles realizaram cem seminários com um número imenso de publicações fazendo uma ponte entre o campo da história e da questão da saúde global e das políticas de saúde há dez dias atrás a Fiocruz tendo como âncora da casa foi escolhida como referência para as Américas desse projeto a outra também que ainda está pendente de um recurso do Ministério da Saúde e vai depender também de como a política de relações exteriores do Brasil se coloca a gente sabe também que aí é uma problematização a política de relações exteriores do Brasil ela está sendo reconstituída de ponta cabeça quem viu os desdobramentos do discurso do Serra e a ideia de você favorecer as iniciativas como é o acaso do acordo transpacífico a ideia de não ter mais uma referência também de priorização de alternativas que eram colocadas na relação sul-sul dos BRICS da África então isso tem consequências imensas em todas as áreas de regulação de abertura de mercados de formas de trabalhar contenciosos colocando a principalidade para as empresas que estão investindo a questão de patentes a gente está numa possibilidade tem que ter uma atenção imensa sobre isso de uma verdadeira razia com relação a visão de cooperação internacional e especialmente as repercussões que se pode ter no campo da saúde e da ciência e tecnologia mas de qualquer maneira é um grande feito a gente conseguiu com iniciativa de Farmanguinhos e do governo brasileiro concluir a fábrica ter um processo de incorporação de produção e com a possibilidade dela se tornar sustentável precisando agora de um investimento pequeno mas aí está se rateando para que ela dentro de uns seis meses possa passar a ter autonomia plena e continuar como uma fábrica moçambicana com capacidade de produção de vários medicamentos e soro eu já citei as parcerias da Fiocruz com a Enaides que não são só no campo das coortes pode passar pode passar aqui eu vou falar e aí também pontuar que pode ser contraditório mas a gente está buscando alternativas para continuar garantindo que esse projeto de futuro que nós temos ele continue colocado no nosso norte com todas as dificuldades que podem estar sendo enfrentadas aí na questão dos grandes investimentos mas há alternativas também de modelagem do processo licitatório e de parcerias que podem conseguir contornar as restrições orçamentárias e a gente continuar fazendo essas iniciativas que reestruturam toda a base tecnológica e toda a base também de construções de trabalho da Fiocruz o CPBR ele está pronto tem um processo depois de ajuste e acreditação nós vamos inaugurar ainda esse ano vamos estar definindo uma data e é um marco fundamental do processo de inovação no país pode passar aqui também tivemos problemas jurídicos da empresa mas já retomamos para inauguração ainda esse ano Arthur do do prédio administrativo almoxarifado de biomanguinhos que além de alavancar o processo de biomanguinhos ele também traz facilidade como vocês lembram o congresso interno que nós realizamos naquele área daquele auditório daquele espaço maravilhoso que vai estar disponível para o conjunto Fiocruz em Santa Cruz que é a grande renovação de biomanguinhos na área de finalização de produtos a gente sempre relembra essa fábrica está para o que a gente tem hoje que já é a referência maior da América do Sul na área de produção de vacinas ela simplesmente significa evoluir duas gerações de tecnologia no campo de vacinas além de aumentar a capacidade produtiva a base tecnológica dela significa isso e aí nós já estamos com o projeto de terraplanagem e finalização do projeto executivo ainda esse ano terraplanagem e estaqueamento e o projeto executivo acaba esse ano então está evoluindo muito bem vai lá aqui a sede da Fiocruz lá no Ceará que está associada ao polo tecnológico ela deve ser inaugurada ainda esse ano teve uma a ideia era entre agosto e setembro falta apenas um componente lá que é o ar-condicionado mas e uma questão que tem que ser resolvida do ponto de vista de formação de administrativa e de anotação que foi feita para corrigir uma taxa de administração local mas ele já está praticamente concluído e se não houver interrupção em setembro deve ser inaugurado aqui também ao lado no mesmo polo você vai ter o projeto de plataforma vegetal de Bilanguinhos aqui ele ficou durante alguns anos aguardando uma definição do Ministério da Saúde mas que foi agora concluída o Eduardo Costa teve um papel muito significativo nesse sentido que era incorporar a taliglucerase que é um dos produtos que vai ser fabricado aí dentro do protocolo do SUS para uma doença rara sem isso a gente não podia ter a garantia do poder de compra do Ministério e portanto não podia desenvolver o projeto então foi resolvido agora os israelenses já estão fazendo já concluí a negociação e vamos poder agora evoluir rapidamente para a conclusão das duas plantas que é uma da Fraunhofer americana e a outra a israelense da Protalix pode passar aqui também nós concluímos o centro de dados da Fiocruz é uma inovação enorme na questão ligada à segurança a otimização do trabalho de centro de dados e aí tem os desafios para continuar trabalhando a otimização plena dessa área porque ela foi constituída ela tem capacidade ainda de incorporar uma série de outros projetos e áreas que estão colocadas aí como meta de 2016 no caso aí a nuvem Fiocruz o e-mail corporativo e os serviços estão associados a esse centro pode passar aqui também é o centro de documentação documentação histórica ou documentação história é a história da saúde da Casualdo Cruz BNDES também teve uma participação nessa iniciativa e também nós estamos aí com a meta de inaugurar ainda em 2016 vai ser fundamental para reorganizar o trabalho da casa no sentido de instalações e vai também trazer uma abertura de uma área muito grande ali do prédio da expansão porque toda a área do arquivo e toda a área da pesquisa histórica sai dali e a gente vai poder ocupar aquela área com demandas que estão represadas aí por parte de unidades da Fiocruz pode passar também temos feito mesmo tendo projetos de longo prazo como é o caso do IFF e do INE nós estamos atendendo algumas demandas cruciais que tem que ser feitas no curto prazo e aqui também nós estamos com o INE com um novo prédio que é uma estrutura modelar não é isso de containers em modular modelar e modular de 400 metros quadrados que também é fundamental para o trabalho do INE e inauguramos a expansão do Instituto Carlos Chagas também com condições assim excepcionais do ponto de vista de organização e constituição do projeto e execução do projeto que também incluiu a questão do biotério que o biotério experimentação pode passar aqui é um dos grandes fantasmas os grandes dramas que a Fiocruz viveu desde a época do Paulo Busso o CDTS todo mundo conhece e colocado junto com o CPPR como central para pensar a cadeia de inovação no país e o CDTS ele entrou num processo de interrupção porque a empresa não deu continuidade aquela mesma mecanismo tentar aditivos aditivos até que depois chegou a falência se não me engano chegou a falir a empresa e pelas questões judiciais no país você ficou um tempão enorme para poder voltar essa área até para fazer um trabalho para avaliar o que tinha sido feito e poder ter as bases de uma licitação que pudesse ser consistente com segurança nós conseguimos ganhar na justiça fizemos o processo de inventário retomamos a licitação e vamos inaugurar em 2006 o primeiro andar que significa a gente tem um desafio ainda para as outras fases ligadas a área tecnológica que estão nos outros andares mas isso também vai ser muito importante porque primeiro ela reagrupa áreas do CTTS que estão espalhadas e ao mesmo tempo libera espaços também significativos para demandas de outras unidades da Fiocruz inauguramos também em 2015 a nova sede da Fiotec que aí dá condições também excepcionais de trabalho e ampliação da possibilidade de atuação da Fiotec e também liberou espaço na expansão o outro grande investimento que nós chegamos ao estágio até de tempo de começar a obra de urbanização que é uma obra grande e preparação de terreno mas entrou num processo de licenciamento que exigiu e continua exigindo uma dedicação quase cotidiana mas conseguimos finalmente resolver os grandes impasses há um acordo já e o próprio Eduardo Paes participou disso então você vai ter uma licença prévia da Secretaria de Meio Ambiente e as outras áreas de secretarias também já estão acordadas com relação a processar a liberação então feito isso nós poderíamos iniciar a preparação do terreno e também concluir o projeto executivo que já está muito avançado mas tivemos que interromper porque não tinha licença você não podia pagar um projeto executivo com uma licença pendente mas nós temos capacidade de fazer isso aí pode passar também aqui são várias áreas que estão em processo daquele plano mais geral da Fiocruz a Fiocruz Minas concluiu o projeto executivo a ideia é a gente ter condição ainda tem uma negociação que já foi praticamente concluída com BHTEC e é a possibilidade de iniciar essa licitação ainda esse ano na Fiocruz Rondônia você tem o projeto executivo também já concluído a licitação foi concluída de laboratórios e tem um projeto executivo em andamento aqui também teve recursos da FINEP não foi isso? Hein? todo recurso FINEP na Fiocruz Amazonas nós conseguimos fechar a doação do terreno pelo comando militar da Amazônia e é um terreno também em localização e situação extremamente favorável tem já um processo de topografia que vai começar esse ano e depois começar também um projeto e gerenciamento solicitado em 2016 na Fiocruz Piauí o projeto executivo foi elaborado e aí você tem uma pendência de recursos com relação às priorizações que foram feitas para iniciar a obra e no Mato Grosso do Sul o projeto executivo está elaborado e também aguardando recursos para o início das obras pode passar bom o Polo Iocê Farmanguíos aqui é uma estrutura bastante complexa e que ela teve um retardo também pela própria finalização das demandas do processo de construção do projeto básico tem um projeto contratado e um projeto executivo o projeto executivo foi contratado ele demorou muito porque as próprias demandas tanto do Iocê quanto do Ifar elas foram voltaram foram voltaram porque é uma área muito complexa mesmo no momento que a gente teve isso a gente conseguiu fazer e estamos aí contratados o projeto executivo e o da ESP que foi concluída foi feita a licitação já para obra mas tem um problema ainda ligado a licenciamento aí também está havendo uma série de gestões junto a secretaria especialmente de meio ambiente mas também acho de urbano para poder liberar esse processo pode passar aqui são questões que às vezes é investimento aparentemente que são investimentos menores mas que são muito importantes nós temos um compromisso com essa acessibilidade das pessoas aqui especialmente cadeirantes e aí nós fizemos um processo de aqui na área do Quinino do Castelo em várias áreas também para que você pudesse ter isso e também facilidade de locomoção interna independente aí para as pessoas no caso das escadarias de ascensão INE fizemos uma reeducação do entorno da biblioteca de Manguinhos que é o processo cotidiano de melhoria das construções de vida do campus pode passar o Fio Cruz Saudável que está também no aniversário ele se faz uma feira do Fio Cruz Saudável são alguns dados sempre o transporte coletivo que foi um investimento significativo tem um número grande de usuários e que é um dos programas mais bem avaliados do Fio Cruz Saudável a preparação de aposentadoria que vinha sendo feito e já está sendo estendido para as unidades regionais no caso do Gonçalo Muniz os anos superiores que era sempre uma falha ele está avançando e o lançamento do Circuito Saudável o combate ao Aedes é um compromisso que todas as unidades façam o trabalho dos seus campos para garantir que a gente não tenha uma situação em que a gente formula para fora e tem uma prática de não controle nas nossas áreas de trabalho pode passar laudos ambientais e salubridade é uma questão muito antiga também já teve vários momentos de idas e vindas mas você tem aqui as unidades com processo concluído o que eu estou entendendo aqui o Juliano está ali todos que deram entrada estão listados aí foram concluídos é isso então tem 100% quanto concluído essas unidades todas aí e em andamento estão as outras unidades aí listadas aí embaixo em 2016 tem novas unidades que estão entrando pode passar no campo da gestão teve alguns pontos altos como foi o caso do encontro de gestão da Fiocruz com a presença do Mintzberg o Prêmio Inovação da Gestão em Desenvolvimento de Acursos Humanos o PDG pelo que a gente tem visto o PDG está sendo muito bem avaliado no sentido das pessoas que têm feito esse processo já tem o número de gerentes com capacitação feito pela Dom Cabral o mestrado da Administração Pública com a FGV e o mestrado da Administração Pública com a Universidade da Bahia para 2006 nós vamos ainda como meta ter o lançamento da Escola Corporativa o mestrado em Política de Ciência e Tecnologia pela ESP e a Especialização em Gestão de Ciência e Tecnologia também pela ESP o programa Carona Solidária tem um aplicativo que está sendo desenvolvido também vai ser lançado em 2016 não é isso? então e nós conseguimos também aí acompanhando quase dia a dia é quase uma situação de suspense eterno porque um grande feito foi conseguirmos em toda essa situação da conjuntura do país autorização para 150 vagas de concurso e nós estamos querendo fazer isso com muita agilidade porque a cada hora tem a possibilidade desse processo que os processos serem cancelados e com essa lógica totalmente não qualificada do ajuste fiscal aí sempre a gente coloca como as auditorias em geral tem feito o julgamento das contas de 2012 foram considerados regulares 2013 foi com regularidade e quitação plena a algumas anotações e 2014 e 2015 está ainda em análise aqui foi muito acompanhado pelo sindicato pelos usuários todos da previdência do fio prévio um processo também longo e complexo que é a extinção opcional aí com recuperar os recursos ou redirecionar os recursos individuais para outra área de previdência mas o que está evoluindo nas etapas nós temos a previsão de que em setembro vai haver então a devolução dos recursos para as pessoas que optaram por receber esse recurso com a extinção do fio prévio o fio saúde tem evoluído na ampliação tanto da policlínica que é uma área que a gente sempre considerou muito importante para a integração de trabalhos e também no quantitativo de beneficiários com a política de ampliação a gente tem aí pulou de 14.600 para 15.360 aqui é a formalidade mas é a parte que avalia o nosso desempenho e tem a repercussão inclusive sobre a didactia tem os indicadores que nós constituímos as metas de 2015 que foi apurado em 2015 e as metas de 2016 em alguns casos que ela foi plenamente atendida volta lá bateu visitação do museu da vida também bateu e vai por aí em outras situações está bem aquém coleções biológicas catálogo online atualizado a meta era 100% chegou a 56% então isso é um indicador de análise o que aconteceu o que foi do PNI era 95% foi 71% também tem todo o processo de continuidade da política do ministério não só de continuidade no sentido mas também de indefinições e índices e votos do que seria incorporado ou não incorporado mas o cúmpito geral balanceado de tudo isso é que nós alcançamos a totalidade dos pontos que dão a didactia plena em 2015 que isso é a repercussão do ponto de vista bom é longo às vezes é meio cansativo porque fica muito no estilo de relatos mas o que eu queria e a gente trocar ideias é tentar a partir desse relato fazer também as análises de possibilidades de experiência que a gente teve ao conseguir realizar a meu ver muita coisa mesmo em situações adversas ao mesmo tempo colocar desafios significativos para a sustentabilidade de coisas já realizadas e questões projetadas para o futuro e associar isso a um processo de uma incerteza e de uma indefinição muito grande tanto da conjuntura geral do país como também das questões ligadas especificamente também a base orçamentária e financeira então eu queria agradecer a participação o tempo não é fácil acompanhar tanta coisa eu acho que de qualquer maneira na cabeça de cada um e também no CD a gente vai fazer um pouco a síntese qualitativa disso que faz parte do nosso debate cotidiano e daqui tem indicadores de como a gente faz a projeção de futuro da Fiocruz valeu obrigado e Fiocruz feliz aniversário do nosso Legenda Adriana Zanotto